Ei vida, adorei a noite de ontem, tô aqui pensando até agora, foi tão intenso que até a camisinha a gente esqueceu, e olha que eu nem costumo fazer isso no primeiro encontro, mas se eu te perguntar uma coisa, tu não tem doença não, né? Deus me livre, claro que não, né vida, eu cuido da minha saúde, minha saúde tá em dias. Beleza vida, eu não vou mentir não, tava preocupada aqui, porque eu já peguei a porra dessa Hades uma vez, eu tô com medo de pegar de novo. Você só pode tá brincando, né? Como assim pegar de novo? Que conversado de merda do caramba esse seu, minha irmã? Só não vou na sua casa agora, porque nem minhas pernas eu tô sentindo mais, quer me tirar, é? Eu sou piloto, é? Eu sou comédia, é? Aí você me fode, vida! Ah! 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 Ah!